É que a quebrada continua a mil Trocaram-se as peças do jogo de xadrez E nesse tabuleiro vários crias caíram Puta que pariu, mó saudade de vocês Se a vida fosse um conto de fadas Onde o final sempre é feliz Era assim que o amigo falava Enquanto trabalhava na loja de drogas E se toda raizada ao contrário Porventura fosse de festim Certamente iria triplicar Os que estão no crime só por moda É quando a noite cai que o coração dispara Saudade bate bem na alma faz doer Ai que saudade que eu tenho da quebrada E da família que vem me fortalecer Superação é o meu ponto forte, neguim Eu vou levando e deixo a vida me levar Eu sei que é longa, mas eu gosto de pensar assim Ela não é perpétua, um dia vai cantar Se eu me pego viajando em pensamentos Eu vejo a vida além das grades das muralhas Como era linda longe desse sofrimento A vida é louca, mas não admite falha, neguim Sei que a inveja é grande Mas quem me protege nunca dorme Sei que sonhar é o que me leva adiante E a cada dia eu me sinto mais forte Atacantes oportunistas vivem procurando um pé Mas eu não devo nada e faço eles voltar de ré Meu objetivo é uma melhora pra coroar E ficar de boa Vários amigos que se foram não tão entre nós Eles foram impedidos de soltar a voz Tenho certeza que o melhor vem logo após Sinto a presença deles entre nós Com fé no pai eu sigo firme essa minha trilha Confio somente em Deus, nos amigos e na família Dos falsos tenho dó do recalque e desprezo Quem não pode errar sou eu em cima do seu erro Pode falar de minha vontade que eu não tô nem vendo Cuidado pra não morrer com seu próprio veneno Cuidado pra não morrer com seu próprio veneno Cuidado pra não morrer Pode falar de minha vontade que eu não tô nem vendo Cuidado pra não morrer com seu próprio veneno Cuidado pra não morrer com seu próprio veneno Cuidado pra não morrer Vários que falam mal, mas não fez o caminho que eu fiz Eu sou feliz, a estrada é longa e o caminho é deserto Tô sempre esperto com a vacilação Grandes guerreiros, no caminho haja certo Cê vai servir de espelho pras crianças do mundão Deixos falador, fala de mim, fala de mim Mais uma que nós canetou, DJ W mandou E Deus abençoou pra gente tá aqui Deixos falador, fala de mim, fala de mim Mais uma que nós canetou, DJ W mandou E Deus abençoou pra gente É que a quebrada continua a mil Trocaram-se as peças do jogo de xadrez E nesse tabuleiro vários crias caíram O taque pariu, mó saudade de vocês Se a vida fosse um conto de fadas Onde o final sempre é feliz Era assim que o amigo falava Enquanto...